Um conhecimento muito importante dentro da especificação do JPA está relacionado ao ciclo de vida que as operações podem estar. E esse ciclo de vida que a gente pode utilizar, a gente utiliza por meio de anotações no Java. Então, é um ponto muito importante porque cada instância que nós temos os objetos, eles podem corresponder a um registro alocado na memória. E no caso do JPA, a gente tem quatro estados possíveis onde cada instância pode estar dentro do ciclo de vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses estados aqui dentro do ciclo de vida. Nós temos aqui primeiro o arroba transiente. O transiente, ele informa para a gente que os objetos ainda não estão associados ao banco de dados. Na verdade, eles nem estão sequer instanciados ainda. Então, sempre que você tiver um contexto lá do teu programa, onde você nem teve objetos sequer instanciados e muito menos estarem associados ao banco de dados, você tem aqui a anotação transiente. Então, nesse caso, nós não temos objetos nem associados ao banco de dados e muito menos instanciados. Essa é a descrição aqui do transiente. Então, para tanto, devem ser instanciados utilizando o operador new. Então, ele pode ser instanciado. Uma vez que ele for instanciado, mas ainda não estiver associado ao banco de dados, aí ele deixa de ser o transiente. Aí ele vai ser outro estado do ciclo de vida. Nós temos também o manage. O manage estão sempre associados a um contexto de persistência. Então, a ideia aqui é o que? Que o objeto já foi instanciado e o objeto já está associado ao banco de dados também. Então, o managed, ele tem um sincronismo direto. Qualquer alteração nos objetos são refletidos diretamente na base de dados. Então, eu coloquei ali uma configuração dele na minha classe. À medida que eu faço uma outra alteração e já executo ali o projeto, já salvo, etc. Automaticamente, aquela informação já vai ser refletida diretamente no banco de dados. Então, esse é o que nós temos aqui, o estado do managed. Ele significa que, além de estar instanciado, que tem um contexto de persistência. Ou seja, toda e qualquer alteração realizada no objeto vai ser refletida diretamente na base de dados. Nós temos também o estado detachment, que ele continua existindo a instância do objeto, porém, o gerenciador de entidades está fechado. Então, ele seria parecido com o transient, mas a diferença é que a gente tem a instância dele. Porém, a semelhança é o que? É que, de fato, os objetos não estão associados ao banco de dados. E no detachment não está associado ao banco de dados, porque o gerenciador de entidades está fechado. Não há mais sincronia com o banco de dados. Beleza? Então, esse aqui é o detachment. Beleza? Por último, nós temos o removed, que é quando o objeto é marcado para ser removido. E o E no momento da sincronização física com o banco de dados. Então, esses são os quatro estados que os objetos podem estar. Relembrando, primeiro, um objeto não está associado ao banco de dados e nem sequer foi instanciado. Segundo, o contrário, exatamente o oposto. Ele já foi instanciado e já tem um contexto de persistência. Qualquer alteração vai ser refletida no banco de dados. O detached, o objeto foi instanciado, mas ainda não está associado ao banco de dados, porque o gerenciador de entidades está fechado para ele. E o removed é quando o objeto é marcado para ser removido. E quando houver a sincronização física com o banco de dados, ele será devidamente removido. Tá bom? Então, olha só que nessa imagem ele representa muito bem como a gente pode entender os quatro estados do ciclo de vida. Lembrando, isso aqui é referente à especificação do JPA. Então, quando um objeto sequer foi instanciado, e muito menos ele faz parte da conexão com o banco de dados, nós temos o estado transiente. Tá bom? Então, quando a gente não quer que um objeto esteja no banco de dados e nem instanciá-lo, a gente utiliza o transiente. Por outro lado, a gente tem o manage. O manage, veja que o objeto já foi instanciado e agora o objeto vai ser persistido. A gente utiliza o persist para ele ser persistido na tabela do banco de dados. Então, quando isso acontecer, aí ele vai realizar o manage. E aí, quando a gente está no estado do manage, a gente consegue manipular e trazer várias informações do banco de dados. Por exemplo, eu posso utilizar um find, um query e assim por diante. Tá bom? O find aqui seria algo parecido com uma instrução de select lá no SQL. Select asterisco from, e aí você informa o nome da tabela. Aqui a gente vai utilizar o find, né? Porque o objetivo no ORM é que a gente evite tanto quanto possível utilizar códigos SQL. A gente até pode passar o query, né? E passar uma query JPQL, porém no contexto aqui do ORM. Tá bom? Beleza. Uma vez que eu estou no managed, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu posso tanto remover aquele objeto, e aí quando eu remover ele e houver sincronização com a tabela no banco de dados, eu vou remover aquele objeto lá no banco de dados, tá? Então, eu posso utilizar o remove aqui, tá bom? Quando eu chego no remove, tá pessoal? Aí eu posso voltar para o persist, tá? Eu posso voltar a persistir aquele objeto que outrora fora removido, tá bom? Então eu posso utilizar o persist aqui para ele, perfeito? E aí por último, no managed, eu também posso vir para o detached, onde o objeto está instanciado, estava persistido, só que agora eu vou fechar o banco de dados aqui para ele. Fechando o banco de dados, ele não vai ter mais possibilidade de estar sincronizado com a nossa tabela no banco de dados, perfeito? E aí por último, ele vai retornar aqui para a gente um close, né? Eu vou estar fechando o banco de dados, tá? E o removed também, do removed, além de ter removido, eu posso fechar também a sincronização com o banco de dados, eu posso utilizar um clear ou close para ele, tá bom? Essa é a ideia que a gente pode realizar aqui nas manipulações e operações dentro do ciclo de vida, tá? E aí no removed a gente pode utilizar um commit também para que essas operações possam ser devidamente enviadas para o banco de dados, tá bom? Então os quatro estados que a gente tem no ciclo de vida são o transient, onde o objeto não está nem no banco de dados, muito menos instanciado. O managed, quando ele já foi instanciado, ele já foi persistido no banco de dados. Quando ele está dentro do managed, ele tem uma sincronização direta com o banco de dados, beleza? Tanto que nem precisa aqui do commit, perfeito? Então tudo que nós fizemos aqui em algum atributo que está como managed, automaticamente vai ser refletido na tabela do banco de dados. Do managed, a gente pode fechar a conexão com o banco de dados, e aí ele iria para o detached, ou a gente pode remover aquele objeto da nossa referência do banco de dados, utilizando o removed, e aí ele viria para o estado removed, tá bom? E aí do removed, eu posso também tanto encerrar e fechar a conexão, indo para o detached, ou eu posso voltar a persistir o objeto que outrora estava como removed, tá bom? E aí ele volta para o managed, tá certo? Então esses são os estados, esses são os estados aqui que a gente tem no ciclo de vida do JPA. Por último, eu gostaria também de falar para vocês um conhecimento que é muito útil dentro aqui do JPA, que é o lazy load, o lazy load e o eager load. Isso aqui é um ponto muito importante, eu gostaria de explicar um pouco para vocês como é que funciona, tá? Basicamente, isso aqui se trata do carregamento de dados, tá? Por que eu coloquei aqui dentro do ciclo de vida, né? Porque, tipo, não fazia muito sentido ter uma aula só para falar sobre isso, porque é um assunto bem pequeno, tá? E querendo ou não, a parte de carregamento de dados, ele meio que se encaixa dentro aqui do ciclo de vida, tá bom? Então o lazy load, tá? A gente chama isso aí como um carregamento preguiçoso, né? Ou podemos também fazer uma analogia com um carregamento on demand, ou carregamento sob demanda. Ele é o mais comum de ser encontrado nos mapeamentos, né? Utilizando aí a especificação do JPA. Afinal, todos os mapeamentos utilizam o lazy load por padrão. Se você não especificar o tipo de busca ou de carregamento de dados, vai ser utilizado o lazy load, tá? Então a ideia aqui é bem simples. O lazy load não faz o carregamento de determinados objetos até que você precise deles. Então esse é o mapeamento normal, padrão, que a gente tem dentro do carregamento de dados, tá? Então a gente pode, por exemplo, vamos imaginar um cenário, né? Que a gente tem uma classe de funcionário. E aí a gente tem diversos campos com vários relacionamentos com outros campos, né? Então eu posso ter aqui uma coluna de nome, idade. E aí eu posso ter aqui também um relacionamento com endereço. Eu posso ter também o contato desse funcionário, um relacionamento com contato. Um relacionamento com função, um relacionamento com departamento. E assim por diante. Porém, tudo isso que nós falamos, essas últimas, né? O endereço dele, o contato dele, a função dele, o departamento dele. Vamos imaginar que essas informações aí, elas não sejam tão necessárias assim para o meu funcionário. Quanto são necessários o nome e a idade dele, perfeito? Então nesse caso, eu posso definir no relacionamento para ele, no carregamento de dados, um fat type, beleza? Um fat type como lazy load, ou seja, ele só vai ser carregado aquele objeto quando de fato nós precisarmos dele, tá certo? Então nesse caso a gente pode utilizar um lazy load. E isso significa então, que ao realizarmos uma instrução como select asterisco from funcionário, nós teremos os campos retornados, mas os campos que foram utilizados ali com a propriedade de lazy load, eles estarão nulos, mesmo que eles existam no banco de dados, tá bom? Isso então, dado essa categorização, né? Essa configuração que nós fizemos aqui, tá certo? Então em termos gerais, ocorre quando temos entidade associada para muitos, então on to many, como ele vai trazer muitas informações, e algumas dessas informações possam não fazer tanto sentido naquele momento, a gente pode configurar como lazy load, e quando nós realmente tivermos essa demanda e de fato a gente quer ter essa necessidade de trazer aquelas informações, aí a gente configura novamente para ter esses dados que são necessários para a gente, tá bom? E por outro lado a gente tem o egg load, que é um carregamento guloso, ele é o oposto, ele carrega os dados mesmo que você não for utilizar, mas é óbvio que essa técnica só pode ser utilizada quando de fato você precisar ter muita frequência do que os dados que são carregados, porque caso contrário, né? Ele vai cair muito a performance do teu projeto, se você utilizar apenas o egg load. Ele é o oposto, então ele já traz os bancos de dados, os objetos mesmo que você não vá utilizá-los, e geralmente ele ocorre quando temos entidades associadas para many to one, tá bom? Então a anotação dele é bem simples também, você utiliza lá dentro do relacionamento, que a gente vai aprender em aulas posteriores, né? Como que utilizamos um relacionamento, seja one to many ou many to one, e aí dentro dele eu passo o fat, que é igual ao fattype.egger, tá bom? Que vai denotar que seria um carregamento guloso, então a gente vai trazer todos os dados, ainda que nós não precisemos dele naquele momento, tá bom? Então é isso, tá pessoal? Nessa aula a gente aprendeu um pouco sobre o ciclo de vida e os estados que a gente tem no ciclo de vida do JPA, que é o transient, o detached, o manager e o removed. É importante que você saiba sobre cada um deles, é importante também saber como que esses estados, eles interagem entre si, tá bom? E nós falamos também o carregamento de dados, né? Carregamento e relacionamento, utilizando o lazy load, que é o padrão no carregamento de dados, e utilizando o egg load, tá bom? Então o lazy load a gente vai ter o carregamento de alguns objetos sob demanda, só quando for preciso realmente sobre eles. E já no egg load, mesmo que a gente não precise daqueles objetos, eles já serão carregados de uma vez só pra gente, o que pode prejudicar a performance desde que você realmente tenha essa necessidade. Caso contrário, né? A performance está sendo prejudicada à toa, tá bom? Então é interessante ressaltar aqui um pouco sobre o lazy load e o eager load. Tchau! 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 Tchau!